Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 3, temporada 1 Tarefas da Xanta, não sei se é Xanta, se é Fanta, se é Santa O Fortnite só me complica com esses nomes também O desafio desse vídeo aqui é o seguinte Colete fragmentos perto dos cofres dos set Então são sete cofres espalhados pelo mapa Você precisa coletar apenas seis fragmentos, beleza? Vou começar aqui pelo segundo posto avançado Vou deixar como referência a lenharia Aja Lenha, beleza? Que é o local aqui da região do mapa Então aqui você vai encontrar o segundo posto avançado dos set E nesse posto avançado, na parte de baixo, você vai encontrar Um cofre e em frente ao cofre você vai encontrar o fragmento, beleza? Então é bem simples É só você descer e ir até o cofre E na frente do cofre você vai encontrar o fragmento É só você passar em cima e você coleta ele Certo? O próximo local aí que você vai encontrar é no quinto posto avançado dos set Eu vou deixar como referência acampamento do abraço Tá ali próximo ao acampamento do abraço Ou a lenharia Aí fica a seu critério Beleza? Aqui é a mesma coisa Você vai chegar na parte de baixo Sempre vai ter um fragmento E é só você passar em cima e coletar O próximo posto avançado é o posto avançado de número seis Aqui também você vai encontrar um fragmento e um cofre Esse posto avançado ele tá bem no centro do mapa Como referência aqui talvez eu vou deixar o cruzamento cremoso Mas acho que o mais certo mesmo é o centro do mapa Ali é o meio do mapa A gente vai entrar aqui ó A gente vai pegar uma arma Senão eu ia morrer Na parte de baixo, o mesmo esquema Desceu Passou em cima, coletou o fragmento Beleza? O próximo aí que você vai ir Vou deixar como referência O clarim diário tá Esse aqui é o posto avançado De número três Aqui você encontra o agente Jones também ó O mesmo esquema Entrou, desceu Passou em cima Coletou o fragmento Sem muito segredo Certo? O próximo local aí é o posto avançado de número sete Vou deixar como referência a estátua do fundação Ou Deixa eu ver aqui o nome Porque eu não decorei os nomes ainda Como é que chama aqui? Monumento, né? Magnífico Na parte de trás ali do monumento magnífico Tem um cofre Tem um posto avançado É só você descer E pegar Certo? O próximo local aí é o quarto O posto avançado de número quatro Eu vou deixar como referência A parte seca Vamos assim dizer A parte deserta Então vamos deixar como referência O condomínio Canyon Que é o quarto O quarto posto avançado do sete Desceu, passou em cima Coletou Esse aqui eu não coletei Porque eu vou mostrar a última localização ainda E pra finalizar O primeiro posto avançado do sete Na parte gelada do mapa também Ali próximo ali Eu vou deixar como referência A bobinas rochosas Ou o bosque gorduroso Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu Tchau Tchau